Os eurodeputados têm perspetivas diferentes sobre esta conferência sobre o futuro da Europa para o socialista Pedro Silva Pereira. É um ato de democracia. Já para a comunista Sandra Pereira há dúvidas sobre a transparência desta organização. Nós nunca tivemos muita expectativa relativamente à conferência sobre o futuro da Europa, mas eu julgo que o próprio processo nos está a dar razão. Na verdade, esta falta de organização, a falta também de transparência na forma como as coisas são decididas, por exemplo, nos grupos de trabalho, nós não tivemos sequer oportunidade de eleger quem são os presidentes dos grupos de trabalho e, portanto, esta imagem de caos continua a passar não só para os deputados no Parlamento Europeu, mas também para os representantes dos painéis nacionais e para todas as outras organizações e pessoas que estão envolvidas nesta conferência. Está a ser já um grande exercício de democracia participativa. Nós temos mais de 80 mil propostas na plataforma digital, 140 mil comentários, 3.800 eventos por toda a Europa de debate com os cidadãos e, portanto, acho que é um exercício muito importante. É claro, nós estamos ainda nessa primeira fase inicial de auscultação das expectativas dos cidadãos e depois chegará o momento em que precisaremos de construir compromissos políticos e decisões para o futuro da Europa. Os cidadãos que participam em cada um desses quatro painéis, são 200 por painel, foram selecionados pela mesma entidade que faz habitualmente o Eurobarómetro. Portanto, é a mesma entidade que fez uma seleção tanto quanto possível objetiva, de modo a que houvesse uma representação satisfatória dos cidadãos por idade, por regiões, por tratos sociais, e penso que isso funciona, mas é evidente que não é um instrumento de representação plena dos cidadãos. Sabemos que tem limitações. O importante é o debate. Portanto, este é também um dos perigos desta conferência, é que este passa a ser o único método de ouvir os cidadãos e, portanto, julgo que aqui também pode ter este lado perverso de legitimar apenas esta forma de participação dos cidadãos quando há muitas outras. Há os referendos, há os cidadãos que se espontâneiam todos os dias nas manifestações por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, e esses sim também têm de ser ouvidos.